É, pessoal, Brasília não é para amadores, né? Está fervendo lá, o clima está tenso, em meio a tantas coisas acontecendo aí no Brasil, no Rio Grande do Sul mesmo, com essas catástrofes lá. E ao invés de estarmos falando aí que o governo do amor está fazendo as coisas, está levando o amor às pessoas, não. Estão perseguindo, perseguindo, derrubando, massacrando seus opositores, né? Quando não deveria ser assim? Quatro anos do governo anterior, Bolsonaro, não foram assim, né? Não teve perseguição dele, até porque se tivesse um pessoalzinho ali em cima, já olha, é 24 horas para isso, 24 horas para aquilo, aí tinha aqueles detectores de fake news, que não eram detectores de fake news, né? Que eles falavam aquilo que eles quisessem. E agora não tem mais, né? Tanto que o ministro falou que lá nos Estados Unidos, o voto dos ministros lá da Corte Suprema é voto secreto e não é. E até agora, até esse exato momento, não foi desmentido. Tchau. Tchau.